Eu estava simplesmente andando aqui nessa trilha, eu olho para o lado e encontro o meu novo amigo. Dêem oi para o Joel. Daqui a pouco é o aniversário do Manolo e a gente veio aqui num restaurante qualquer, que eu nem sei qual é, e a gente pediu ovo. Obrigado, tenha um bom dia. Agora é boa sorte, Manolo. Parabéns pra você nessa data querida das felicidades. Pega, 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 pega. Sabe qual é o segredo agora para tirar todo o ovo? Deixa eu ver essa cabeça. Tem um pouco ainda que eu tiro para você. Mas sabe qual é o segredo agora para tirar tudo? É só a gente ir naquilo ali, ó. Eu já estava fedendo. Fed natuur um pouco. Música Velógio Furioso, o carrinho fez um drift assim, eu fiquei de frente com esse ferro Foi bom, foi bom ou ruim, bom ou ruim Foi, mano, nem aproveitei pra falar a verdade Eu fechei o olho e comecei a gritar, eu abri e fechava de novo Superou o medo? Medo? Tô tonto, irmão O cara tá branco, velho Pessoal, a gente tá aqui com a Isa, se você não conhece, o canal dela tá na descrição Mas acho que você vai conhecer, ela estudava na Califórnia E aí depois, agora ela tá morando no Texas por conta de tudo isso que tá acontecendo no mundo E a gente tem algumas perguntas pra vocês Umas foram os seus seguidores e outras é a curiosidade nossa mesmo Qual a experiência, ela morou na Califórnia, Califórnia é o lugar dos sonhos Qual a experiência mais louca que você viveu na Califórnia? Assim, que eu lembre, assim, porque foi muita coisa, muita coisa Mas que eu lembre foi quando eu fui surfar Assim, eu sou muito desastrada, tipo, muito desastrada mesmo E a galera lá na minha faculdade era tudo surfista, imagina Só eu, tipo, brasileiro... Califórnia, né? É, só tinha surfista, só tinha surfista daquela faculdade Eu fiquei assustada, todo mundo chegava pra mim e falava Ai, você surfa? Porque eu falava que era do Brasil A galera achava que eu surfava, né? Não sei Eu ficava, não, né? Tipo, não Aí a galera era, tipo, todo mundo Aí você foi surfar, tipo, prancha de... Prancha! Em pé mesmo? Eu não sei surfar, eu não sei surfar isso Não só surfando, mas na Califórnia Primeiro, é muito bravo, Marlá E segundo, é muito gelado E assim, é porque a galera, por isso que a galera gosta de surfar lá Porque é muito, muito, muito perigoso E aí, beleza Minha mãe, quando eu sai do Brasil, ela falou Ela falou, você não vai surfar lá Naquele mar, você não vai Eu falei, beleza, tranquilo Só que a minha colega de quarto, ela surfava E ela ficava toda hora Não, Isa, você tem que surfar Você tem que passar pela experiência, né? Que não sei o quê Aí um dia eu topei Eu falei, beleza, vou surfar Gente, a gente desceu um penhasco Mas um penhasco pra chegar na praia Mas tinha onda boa, pelo menos? Tinha, tinha Ah, tá bom, tá bom E você conseguiu pegar alguma onda? Essa é a pergunta Mano, eu consegui ficar uma vez por cinco segundos Boa, boa Eu tenho cinco segundos, mas eu pelo menos foi alguma coisa, né? Eu quase morri de hipotermia Eu quase me afoguei Aí, isso aí Foi escurecendo já o negócio Eu surfando no pôr do sol Eu confesso que eu Eu, assim, tipo Meu sonho é morar na Califórnia Então, imagina surfar na Califórnia, né? Não é pra qualquer pessoa Você não sabe o que você fala É que a por cinco segundos A gente tem uma segunda pergunta Essa pergunta é um pouquinho polêmica Então você fica à vontade se quer responder ou não Não, você vai responder Quem é o seu crush? Crush? Tá, tá, tá Tá, tá, tá Gente, só te falar aqui Essa pergunta que eu mais recebo Não tô... Sério? Sem brincadeira No Instagram? No Instagram A pergunta que eu mais recebo Vai rebelar? Eu não sei Não, mano Não sei, mano Estamos esperando, aguardando O povo tá Não, não Estou me sentindo funcionando Deixa eu me ler a pergunta, então O Lorenzo já foi seu crush um dia? Ainda tô com a polêmica, hein? Isso, ele é isso É bom, uma boa resposta É, não Deixa no ar Deixa no ar Deixa no ar Eu não sei Eu não sei o que falar Deixa no ar É uma resposta Deixa no ar Eu fiquei com vergonha Aqui, ó Valeu, galera Você vai entrar por cima Não Virou um macaco meu Deus eu tô voltando na natação do meu irmão ele acabou de sair do treino e tem um carro que tá atrás de mim já tem 30 minutos e a gente entrou na rua aqui da minha casa e o carro ainda tá atrás de mim e não sei se ela entrar não ela pode reta ou entrar ela foi reto nossa caraca uma mulher 10 crianças nossa mano caraca que susto aí eu juro tem 30 minutos que esse carro tá me seguindo e essa rua da minha casa literalmente só tem o meu condomínio e um outro condomínio para ir tipo é caraca foi muita coincidência olha só mano como é que as pessoas julgam pela sua aparência e pelo seu estado eu vou tentar dar um abraço pelo menos três amigos olha a aparência e o estado dele não vai na última e o da me rodava eu olhava pra cima não chegava lá em cima a demora que tipo ele é um funkeiro é o que magrela não há 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 e aí